Policiais militares de Teobroma recuperaram uma motocicleta com restrição de furto e conduziu um homem de 25 anos de idade. A apreensão aconteceu durante o patrulhamento preventivo pelas ruas da cidade. A equipe de serviço da polícia militar avistou a motocicleta de cor preta com placas de jaru em posse de um usuário de drogas. E ao consultar a placa do veículo no sistema, foi constatado que a moto possuía restrição de furto. Também foi verificado pelos policiais que o veículo estava com ligação direta. Diante dos fatos constatados, uma ocorrência foi registrada e o acusado foi apresentado na Unisp de Jaru para conhecimento da autoridade competente. O veículo irá passar por uma perícia e posteriormente será devolvido para o seu verdadeiro proprietário.